O que é essa mistura estequiométrica? A mistura estequiométrica é a razão de oxigênio com combustível. É quantas partes um combustível precisa para se queimar. De oxigênio, o combustível precisa se queimar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou fazer aqui em cima para mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma bola de ar e aqui eu tenho uma bola de combustível. Então, aqui funciona assim, mistura estequiométrica. Partes de ar, partes de combustível. Um exemplo, na gasolina a gente precisa de 14 a 15 partes de ar. Então, vamos colocar aqui 14 a 15 partes de ar para uma parte de combustível. No álcool, a gente precisa de 9 partes de ar para uma parte de combustível. Então, como que funciona isso aqui? O que indica isso aqui para mim? Isso indica a mistura estequiométrica correta do combustível que eu vou utilizar. Cada tipo de combustível que você usa, um exemplo. Seja ele gasolina, álcool, metanol, nitrometano. Todos esses tipos de combustível, ele necessita de oxigênio na composição para que eles tenham uma queima eficiente dentro da câmara de combustão. Por quê? O combustível em forma líquida, ele não se queima lá dentro. Então, eu preciso de oxigênio para que esse combustível venha a se queimar e eu tenha uma queima eficiente. Por exemplo, a gasolina precisa de 14 partes de ar. Como que funciona isso? Se a gente olhasse pelo lado de litro, vamos supor, aqui eu tenho 14 litros de oxigênio para 1 litro de gasolina. Aqui eu tenho 9 litros de oxigênio para 1 litro de álcool. Então, o que acontece aqui? Eu sei que a cada 1 litro, para eu queimar a cada 1 litro de álcool dentro do motor, eu preciso de 9 litros de ar, de oxigênio, para que eu tenha uma queima eficiente desse combustível que eu estou colocando lá dentro. Então, o que acontece? A sonda... Deixa eu apagar aqui, ó. A sonda, ela faz essa leitura dessa mistura lá dentro do escapamento. Então, como que funciona? Ela vai fazendo a leitura do oxigênio. E essa leitura do oxigênio, ela vai passar essas informações em milivolts, certo? Quando eu dei essa razão aqui, estequiométrica, é a razão do quanto de oxigênio e combustível eu preciso para que eu tenha uma queima eficiente. Por exemplo, se eu tiver a gasolina, se eu pegar a gasolina, eu sei que ela é 14 partes de ar, né? Então, se eu tiver 10 partes de ar queimando dentro do meu motor, dividido por 14, 10 dividido por 14, eu vou ter um fator lambda. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Eu vou ter um fator lambda aqui, ó. 10 dividido por 14, eu vou ter um fator de 0,7. Igual 0,7. Se eu tiver... Eu vou explicar isso aqui ainda para vocês, tá, pessoal? Se eu tiver lá 20 dividido por 14, eu vou ter um fator lambda aqui, ó. 20 dividido por 14, eu vou ter um fator aqui, ó, de 1,4. De 1,4. O que isso aqui indica? Isso aqui indica a mistura estequiométrica, a razão estequiométrica. De um lado, eu tenho uma mistura rica, e do outro, eu tenho uma mistura pobre. Então, eu faço a relação aqui de oxigênio. Como assim de oxigênio? A sonda, ela lê o oxigênio do escapamento, certo? Ela lê o oxigênio que está misturado ali nos gases do escapamento. Então, a sonda, ela faz essa leitura do oxigênio, certo? Então, se eu tiver no escapamento, se eu estou usando gasolina, e a sonda começa a ler que eu tenho 10 partes de ar, ela vai indicar em milivolts, tá, pessoal? É só um exemplo para vocês entenderem. Se a sonda indica que eu estou tendo 10 partes de ar na gasolina, ela indica para mim que eu tenho uma mistura rica, certo? Agora, se a sonda indica que eu tenho muito oxigênio no escapamento, o que está acontecendo? Eu tenho uma mistura pobre. Por que sai muito oxigênio no escapamento? Porque o meu motor está admitindo muito, muito oxigênio, e a gasolina que está ali, ou seja, se eu tivesse gasolina, aqui nesse caso é a gasolina, como eu tenho gasolina, a queima daquele combustível que está acontecendo ali, ela não é completa. Então, joga-se parte desse oxigênio para fora. Por quê? Eu tenho pouco combustível, muito oxigênio. Então, parte desse combustível é jogado para fora no escapamento. É onde a sonda vai fazer essa leitura desse oxigênio no escapamento. Agora, se ela indica para mim que eu tenho 10 partes de oxigênio, como que funciona isso na sonda? Vai funcionar assim, na hora que o meu motor está admitindo, eu tenho menos ar e mais combustível. O que está acontecendo? Vai acontecer que parte desse combustível vai ser jogado fora. Então, eu tenho muito pouco oxigênio no escapamento. Então, a sonda vai indicar que eu tenho o quê? Que eu tenho uma mistura rica, porque está saindo o quê? Gasolina, ou seja, combustível pelo escapamento. Ela não lê o combustível, ela só lê o oxigênio, beleza, pessoal? Então, o que acontece? Mas ela lê que a quantidade de oxigênio é muito baixa. Então, ela começa a indicar que isso, que eu tenho um fator de mistura rica, nesse caso aqui. Quando eu tenho pouco oxigênio, eu estou em escapamento. Quando eu tenho muito oxigênio no escapamento, eu tenho uma mistura pobre. E aí